Estamos de volta e olha só, a Prefeitura de Arasatuba vai transformar dois prédios das UPAs da cidade em UBSs. Isso só foi possível depois que o Governo Federal mudou nesta semana a legislação do SUS, possibilitando assim a readequação das instalações. O Executivo promete começar logo os atendimentos, mas a população não gostou muito não. Os prédios das unidades de pronto atendimento sem funcionamento na zona sul e leste de Arasatuba devem ser inaugurados até o ano que vem. Isso depois do decreto que permite que os locais sejam reutilizados como unidades básicas de saúde. Essa reivindicação de poder utilizar os prédios de UPA para outros equipamentos de saúde, o UBS, Centro de Especialidades, ela começou o ano passado. Os prefeitos e secretários de saúde, ao assumirem a sua sugestão, se depararam com os prédios que necessitavam de custeio. Porém, grande parte desse custeio, ele dá origem do recurso, é municipal. Abrir novos serviços hoje nós temos que pensar muito bem, porque não teremos condições de custear ou teremos que fechar outros. Com essas mudanças, a Prefeitura de Arasatuba já estuda a readequar as duas UPAs da cidade. Essa aqui, no bairro Moarama, deve entrar em funcionamento até o fim do ano. Mas os moradores não gostaram nada, nada disso, já que há dois quarteirões daqui, existe outra UBS. Tem uma UBS já aqui perto, que um pronto-socorro seria bem mais útil para a gente aqui do bairro, porque a gente precisar socorrer alguma pessoa, a gente tem que atravessar praticamente a cidade. Deveria abrir uma UPA, né? Já tem o postinho ali, né? E aqui deveria ser, tipo, para atender, ter de tudo, né? Porque se você passa mal aqui, você tem que se deslocar, atravessar a cidade para ser atendido, né? Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, depois de mais de quatro anos parado e com o investimento que passa dos dois milhões de reais, o prédio deve atender melhor a população. É dar resolutividade e utilizar melhor o que nós temos. Nós teremos espaço para ampliar serviços, ampliar, inclusive, consultórios odontológicos, que não conseguimos ampliar hoje e nova unidade, que é onde hoje é o Palmo Arama, nós teremos uma UBS com horário estendido, até as 10 horas da noite, com possibilidade lá adequada para observação, para procedimentos, que hoje a gente acaba tendo que mandar para o pronto-socorro. No outro extremo do município, no bairro Morada dos Nobres, a UPA, que deveria estar pronta desde 2016, ainda está em obras. Para ser transformada em uma UBS, a instalação terá que passar por mais mudanças, aumentando, assim, o tempo de entrega para o segundo semestre do ano que vem. E também já estamos em processo de ampliar todas as nossas unidades para o atendimento até 19 horas. Porque, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, muitos procedimentos resolutivos que hoje vão para o pronto-socorro e causam demora naquele que precisa ser atendido na urgência, são perfeitamente atendidos pela atenção básica.